Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Aurora, Alexandre Kou, promoveu em seu gabinete uma reunião de trabalho com os secretários municipais. Xandão explica que a ideia deste encontro é alinhar algumas ações para o ano de 2020, mantendo a forma como a gestão vem sendo administrada, com ética, moralidade e transparência. Amanhã nós voltamos à atividade normal no nosso município, peguemos 30 dias de férias, de férias coletivas para todo mundo, tirando a saúde e as creches. Mas hoje tem uma reunião muito importante com o nosso secretário, botando a pauta que é a melhoria de desestrada, que deu uma enxurrada aí, estragou bastante bueiros, entupiu bueiros. Mas a chuva estava precisando, Deus sabe o que faz e agora cabe à prefeitura estar melhorando as nossas estradas. Amanhã então começa a reta escavadeira, desentupir bueiros, aí já tem que agradecer também todos os agricultores que estão desentupindo, já que nem o Dalvano Chapadão, que mandou foto para mim dizendo que ele estava desentupindo bueiro, que é assim que se faz, porque quem usa essas estradas não é só o prefeito não, não é só a prefeitura com os órgãos escolares, mas sim o agricultor tirando sua safra. E ele fez um papel muito bonito, que a gente dá os parabéns para ele e que todos os agricultores, se tiver um bueirinho dentro da sua casa, desentupir, não vai estragar as estradas, vai ter um tráfego melhor para tirar a sua produção e o município com certeza vai economizar dinheiro, que é de pedra, patrola, rolo compactador e várias coisas ainda aí. Então a gente amanhã comecei no normal, a educação, a saúde já está em andamento, há obras, então nós vamos começar agora com o pé quente, reformemos todo o maquinário, então agora nós temos que dar continuidade ao trabalho que nós fizemos no ano passado e com certeza cada vez melhorar mais. Xandão adiantou ainda que os atletas da cidade vão participar mais uma vez da Copa Cebolão Atacadista de Futsal em Ituporanga, que terá início nesta sexta-feira, dia 17. Ele faz questão de reforçar que a competição vai ser saudável e que todas as equipes irão em busca do ponto mais alto do pódio. Então esse ano de novo nós vamos estar investindo no esporte, dando uma chance para essa rapaziada, para essa piazada que estão começando em sub-14, sub-15, sub-16, os veteranos, os idosos também vão jogar lá, vale lembrar isso aí. Também temos aí a categoria livre e com certeza vamos fazer uma boa competição lá, já pedi para eles não fazerem confusão, o esporte tem que mais reunir as pessoas, não é para lá fazer confusão e com certeza trazer o título para a Aurora, que é o mais importante. Música 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 Música